Oi pessoal, aqui é a Educação Canina. Estou aqui para mais um vídeo de Pergunta do Dia, Enquete da Semana. Vamos falar de cachorro e comportamento canino. Dessa vez vou responder a pergunta do Instagram que veio da Lari Vieira. Lari disse, tenho uma coca de 4 anos e meu problema é no passeio. Quando vê outro cão ele se transforma, começa a latir descontroladamente. Eu uso enforcador e petiscos, mas não adianta, pois quando ela vê ela tenta atacar. Mas quando ela vê um cão de rua ou quando passa em frente a casas que tem um cão, ela passa e nem olha. Já não sei o que fazer, pois ela sai todos os dias, 3 vezes por dia, só faz as necessidades na rua, mas mesmo assim não tem jeito. Em casa fica tranquila, aprendeu a sentar, deitar e ficar, dar a pata, mas na rua só senta depois de ficar procurando o cachorro para brigar. Lari, obrigada pela sua pergunta. Super relevante, é um tema que eu tenho falado bastante, a questão de reatividade de cães na guia. Algumas coisas para se considerar. O equipamento que você está usando, veja como você está usando, em que momento você está aplicando essa correção. Muitos cães desensibilizam rápido com a questão do enforcador, porque ele acaba sendo usado com muito mais frequência do que ele deveria ser, e o cachorro passa a não receber mais como tão relevante aquela pressão na guia no pescoço. Esses são típicos casos que eu super recomendo você tentar fazer um investimento no equipamento melhor. De preferência, a colher eletrônica, que para mim é a melhor ferramenta que tem para você corrigir esse tipo de situação. Eu sei que é um investimento um pouco mais alto, mas com certeza você vai ter um resultado bem mais efetivo. Porém, eu sempre gosto de deixar esse asterisco aqui nos vídeos, quando eu falo da colher eletrônica, por quê? A ferramenta em si, ela não trabalha sozinha. Ela tem que ser uma extensão de você. Então, para você ter um trabalho efetivo com a colher eletrônica, você tem que entender a questão do momento certo de intervir. E no seu caso em particular, o momento certo de intervir é quando o seu cachorro olha, vê aquele outro cachorro, ele muda a linguagem corporal, ele fica mais aceso, o olho arregala, é ali que a sua correção tem que acontecer, tá? Outra coisa que eu acho legal você fazer é, preste atenção ao longo dos seus passeios, quando que esse momento acontece. Se é quando existe proximidade ou se é quando o seu cachorro vê outro cachorro à distância, se é quando você está na mesma calçada ou não. Porque é legal você ter notado que quando ele passa por portões ou tem cães de rua, ele não necessariamente se sente ameaçado, se essa for a palavra, né? Ou na necessidade de reagir. E o que eu vejo de forma muito comum são cães reativos evoluem na reatividade porque a gente acaba não necessariamente sabendo advogar pelo espaço deles e esses cães são normalmente cães que já tiveram experiências ruins de encontros na rua, na guia. Não sei se é o seu caso ou não, tá? Mas se for, considere essa questão de encontros com outros cães na guia. Claro que eu tenho certeza que hoje em dia você não faz mais isso, mas eu não sei se isso fez parte do histórico dele lá atrás. E quando você sai com ele, tenha certeza de estabelecer a regra desde a hora que você põe a guia no pescoço. Desde o momento dentro de casa, esse cachorro não anda na sua frente, ele não cheira tudo o que ele vê pela frente, ele anda de uma maneira onde você é prioridade. Então você tem que encontrar aí o meio termo para você se tornar mais relevante nesse passeio, para que as suas intervenções tenham mais efetividade no final, tá? Como eu falei, eu acho que a coleira eletrônica ajuda muito. A coleira da E-Color, para mim, é fantástica nessa hora, mas você é a melhor ferramenta e o seu timing é o melhor momento de intervir, tá? Tenha certeza de usar da melhor maneira possível as ferramentas que você tem e se você quiser saber um pouco mais sobre a coleira eletrônica, deixe aqui nos comentários, vai ser um prazer te esclarecer um pouco mais sobre isso. Tá bom, querida? Obrigado mais uma vez por mandar a sua pergunta e para todos vocês que tiverem dúvida, deixe aqui nos comentários, vou fazer o meu melhor para responder para todos vocês, tá bom? Beijo no ano!